Fala pessoal, beleza? Eu sou o Tunado e seja muito bem-vindo! Hoje é dia de testando o game de smartphone. Vamos fazer e ver os primeiros minutos de Snoop Pop. Gente, infelizmente ainda não tem o link de download desse jogo, mas assim que disponibilizar eu vou estar atualizando o vídeo, então fica atento no canal que eu vou estar disponibilizando o link assim que possível. Nesse jogo você vai usar as bolinhas estilo Bubble, né? De libertar o passarinho amiguinho do Snoop. Então vamos ver os primeiros minutos e ver realmente como o jogo é. Conto com vocês para aquele like maroto, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais e gameplay para vocês com muito carinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.